Kefir anuncia evento especial na página oficial do Facebook Ela lança também junto 3 enigmas que deixa todo mundo doido pra descobrir o que será Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no Plantão do Dark Salve galera, tô com elas panas de naré com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu lá na página oficial do Facebook uma informação aí do próximo evento Se vocês não estão acompanhando os plantões anteriores eu já deixei informado que serão duas grandes atualizações Um evento surpresa no qual eles teriam falado que ia trazer mais informações E toda quinta-feira eles lançam uma informação e decidi trazer para vocês aqui o que eles acabaram de publicar lá Vou ler aqui para vocês o que eles deixaram Sobreviventes, recentemente falamos sobre a preparação de um pequeno evento Mas os detalhes permanecem descobertos Hoje você tem a chance de descobrir do que se trata A tradução é meio estranha, não liga aí não A página oficial tá tudo em inglês lá e eu fiz a tradução aqui, beleza? E ó, nós criptografamos uma mensagem secreta que pode apontar para o tema do próximo evento A mensagem é dividida em duas frases e postada separadamente em nossas comunidades oficiais nas redes sociais Copere para decifrá-lo A primeira sentença pode ser lida após a resolução de três enigmas O primeiro enigma esconde uma palavra criptografada Excluindo artigos e preposições O início é deixado claro como uma pista A frase é assim Há um, aí tem uns pontinhos né E os enigmas Eu faço você parar Eu faço seu coração bater Outro, eu enlouqueço um pouco Porque eu pareço Aí aqui ó, beleza? Teve aqui e posso estar em qualquer lugar Como um alfinete Até mesmo na pele de um animal O que eu sou Atrás da cortina sem fim Ninguém pode se esconder da minha vista Aonde eu estou A segunda frase é criptografada com uma cifra especial feita por Anton Shalove Eu acho que é o carinha lá do Da parceria deles lá, beleza? Um de nossos membros da comunidade Isso mesmo, ó A cifra pode ser encontrada em nosso servidor Discord Então visite Aí tem o link aqui Vou deixar pra vocês também Quebre a cifra para reunir o texto em uma mensagem E descobrir o tema do evento Você vai entender o desafio difícil Mas juntos vamos conseguir, beleza galera? Então eu estava comentando aqui junto com a galera do grupo VIP, beleza? Ali alguns comentários também da postagem E aqui é que a gente chegou a algumas conclusões A Renata comentou aqui A primeira é sangue A última é olho É sangue, bactéria, olho Aí eu Teve aqui Eu comentei que era o amor O amor causa tudo isso daí Capacidade de enlouquecer E o Leandro Foi o Leandro que ele comentou aqui Que pode ser sim uma bactéria Tipo um parasita Tipo aqueles parasitas lá Que dropam lá do Da abominação lá O bombástico Ou também uma mosca, mano Então tem várias coisas ali Que a mosca tem aquela capacidade ali Ela tem vários olhos Não sei o que Ela pode estar enxergando você de longe E tudo mais E querendo ou não Que ele mencionou lá Ela é um parasita também Ela bota ovos lá Então como é que será? Será que é tipo um evento De uma floresta vermelha Com parasitas E moscas Comenta aí, galera Agora a gente vai Debater, mano Eu quero ver Vocês comentando aí Nos vídeos O que vocês acham, tá? Todas essas teorias aí E se alguma dessas aqui Que a gente comentou São válidas, beleza? Então um vídeo bem rapidinho aí Pra gente debater sobre o assunto Se chegou no canal Através desse vídeo Já se inscreva Seja bem-vindo Um grande abraço Pui! E aí